Uma luta importante agitou o boxe brasileiro no último fim de semana e definiu o novo campeão brasileiro e sul-americano na principal categoria do esporte. A concentração nos rostos dos lutadores é evidente. Também não é para menos. Essa luta irá definir se os títulos brasileiro e sul-americano de boxe na categoria peso pesado ficará nas mãos do atual campeão Jorge Arias ou se eles vão para o desafiante e também brasileiro Jairo Kusunok. Estou treinando há três meses para essa luta, para enfrentar o Jorge Arias, o campeão, atual campeão, já veterano. Eu acho que estou bem preparado, me preparei bem, espero fazer um bom combate. A expectativa é grande porque toda luta tem aquele friozinho na barriga, o nervosismo, porque existe todo um treinamento por trás, mas eu estou bem preparado e vim aqui para conseguir fazer uma boa luta, trazer um espetáculo para o público e manter o título. Mas a definição veio somente depois dos 12 rounds. Por decisão unânime, os juízes deram a vitória para Arias, numa luta marcada pela boa resistência física de ambos lutadores. Fato que surpreendeu até o atual campeão. Eu fiquei admirado com o poder de assimilação dele. Isso me surpreendeu realmente, porque na hora que começou a luta, que eu comecei a colocar os golpes e ele não tinha aquela reação, a defesa dele não estava legal, eu achei que era uma questão de tempo, quatro, cinco, no máximo seis rounds. Mas o poder de assimilação dele é muito grande e isso me surpreendeu. Essa foi a vigésima primeira vez que Arias defendeu o título brasileiro da categoria dos pesos pesados. Número que o confirma no livro dos recordes, como brasileiro que mais vezes defendeu o título no país. É a vigésima primeira defesa. Enquanto eu estiver em atividade, eu quero continuar mantendo esse título. E com certeza, pegando adversários assim, com um poder de assimilação, outros virão com maior ataque. Enfim, eu vou ter que me superar cada vez que eu quiser defender esse cinturão, que é a coisa que eu mais amo na vida. E agora está entrando o sul-americano também na minha vida. Primeira defesa dele e talvez aí eu vou trabalhar para ter mais defesa, não ser só a primeira, entendeu? E depois de mais uma vitória, a quadragésima terceira na carreira, Arias quer mais. Vou falar que o Arias tem condição de ser campeão do mundo. Tem que melhorar? Tem, todo mundo tem que melhorar. Então eu estou trabalhando para melhorar, mas eu tenho condição de ser campeão do mundo. A Gazeta está comigo desde o início da minha carreira. Toda luta a Gazeta está aqui, não tem nenhuma outra emissão de televisão, mas a Gazeta está aqui. E quando eu for campeão do mundo, só a Gazeta vai fazer a cobertura.